Um certo dia na história do planeta, os níveis de oxigênio atmosférico estavam autossuficientes. E aí, a camada de ozônio se focou. E então, a Terra começa a ser habitada pela vida vegetal. Portanto, podemos dizer que as plantas são um dos primeiros seres vivos mais importantes da nossa Terra. Agora, comece a visualizar o mundo sem a presença delas. Veríamos algo assim, sem cores, sem vida, em um lugar com uma paisagem rochosa. Então, o sistema ecológico começa do zero e as plantas fazem o primeiro movimento em direção à Terra. Mas, elas demoram muito para cada comunidade vegetal se estabelecer e esverdear toda a Terra árida. A colonização do solo abriu o caminho para o desenvolvimento da vida animal. Desde os menores seres, como por exemplo, as formigas, até os grandes, como os dinossauros. Na maioria das vezes, não percebemos e nem prestamos atenção na ecologia do nosso planeta. Mas, isso é tão importante para todos nós, porque é graças às plantas terrestres que temos o oxigênio para respirar. Pois, elas fornecem o recurso e habitats para animais e influenciam no clima em escala global. Portanto, elas chegaram na Terra e dominaram a paisagem que antes parecia morta. O mundo vegetal deixa relativamente pouco para trás no registro fóssil. De modo que os pesquisadores suspeitam de que mesmo os fósseis mais antigos de plantas não representam a primeira flora. Portanto, o registro fóssil de plantas terrestres não são partes de seus corpos, mas sim seus esporos. Aquelas partículas que as plantas antigas costumavam produzir e que vemos hoje, por exemplo, em samambaias. Atualmente, sobre um microscópio de alta potência. Podemos ver facilmente que eles foram, de fato, adaptados para a vida na Terra. O pólen não existia quando as plantas começaram a se mover pela Terra. Mas as plantas não brotaram do solo infértil de forma natural. O processo biológico foi simples, mas de longa data. E as primeiras plantas apenas preparou o cenário para o mundo botânico que conhecemos hoje. Por muitos milhões de anos, tudo existiu sobre o mar. Cianobactérias foram os primeiros organismos unicelulares fotossintéticos que estão vivos há pelo menos 3 bilhões e meio de anos. Em colônias debaixo da água, suas células continham clorofila, por exemplo. Pigmento verde que estava transformando a luz do sol em alimento e enchendo a água de oxigênio para depois acumular na atmosfera. E há pelo menos 1 bilhão de anos e meio atrás foi que surgiu o segundo grupo de organismos fotossintéticos. As algas, elas são eucarióticas, o que significa que tem estruturas especializadas dentro de suas células, chamadas de organelas, um tipo particular de organelas. O cloroplastos é compartilhado por todas as algas. E as plantas terrestres, é aqui que vemos os estágios iniciais da fotossíntese. E na célula, assim como os animais terrestres, evoluíram de animais aquáticos. As primeiras plantas terrestres tiveram suas ancestralidades das algas verdes. Mas a vida na Terra é uma batalha constante contra a gravidade. Bem, você precisa ter uma estrutura interna adequada para lutar contra a atração dessas forças e proteger seus órgãos internos. No caso das plantas, elas precisam ter um sistema de suporte que as mantenham acima da Terra. A primeira vez em que a Terra ficou verdejante foi com a vegetação semelhante aos musgos. Enquanto plantas mais complexas, como arbustos e árvores, evoluíram posteriormente no reino vegetal. Portanto, é fato comprovado por meio da ciência que a evolução das plantas desempenhou um papel fundamental na história da vida na Terra. E até a diversidade de formas que conhecemos hoje, as plantas têm moldado o ambiente terrestre e influenciado a evolução de muitos outros organismos. A partir delas, podemos explorar e compreender nossa evolução ao longo do tempo. Desde os seus primeiros passos até as adaptações que se tornaram essenciais para a vida no nosso planeta. Hoje, conseguimos estudar a origem das plantas terrestres. Explorar as evidências e os fósseis que nos indicam como as plantas evoluíram a partir de algas aquáticas para colonizar a Terra firme em que vivemos hoje. Por fim, esse vídeo tem como propósito mostrar um pouco da importância das plantas na dinâmica evolutiva do planeta. Que transcende a mera contribuição estética de seus cenários verdejantes. Esses seres autotróficos desempenham um papel fundamental na sustentação da vida e na configuração do ambiente em que habitamos. E ao longo das eras geológicas, as plantas foram arquitetas silenciosas, forjando um intricato equilíbrio ecológico que influencia não apenas a biodiversidade, mas também a própria atmosfera que respiramos. Sabemos das habilidades únicas das plantas em realizar a fotossíntese, convertendo luz solar em energia e capturando o dióxido de carbono, pois ele é o cerne desse impacto evolutivo. Ao fazê-lo, elas não apenas fornecem o oxigênio essencial para a respiração dos organismos aeróbicos, mas também atuam como reguladoras cruciais do clima global. Mitigando também os efeitos do aquecimento global ao absorver o excesso de carbono. Além disso, as plantas têm sido catalisadoras de mudanças evolutivas em outras formas de vida. Suas interações simbióticas com micro-organismos do solo e polonizadores moldaram a evolução de inúmeras espécies, impulsionando a coevolução e adaptação contínua. A diversidade de estratégias de reprodução e dispersão das plantas é um testemunho eloquente da complexidade e da engenhosidade que permeia o seu papel na trama evolutiva do nosso planeta. Em suma, a importância das plantas na dinâmica evolutiva do planeta Terra transcende fronteiras temporais e espaciais. Elas não são meros adornos na paisagem, mas arquitetas de ecossistemas, modeladoras de clima e catalisadoras de mudanças evolutivas. A preservação e a compreensão desse legado vegetal não apenas garantem a continuidade da biodiversidade, mas também sustentam a própria teia da vida que nos envolve. Em um mundo em constantes transformações, a valorização e o projeto das plantas são imperativos para a perpetuação da evolução ecológica que molda e define o nosso lar comum, o planeta Terra. Obrigado e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto